O empreendimento do segmento oftalmológico é do Grupo Panf, que vem investindo na região há muito tempo no ramo funerário. Agora o grupo está apostando no crescimento da cidade e vem investindo em novos desafios, como é o caso das óticas Panf, que foi inaugurada nesta sexta-feira. Graças a Deus, o Grupo Panf hoje consegue trazer mais um investimento para a Balsas, que é as óticas Panf, e é isso aí, é sucesso, é atender bem, é poder promover isso para a nossa sociedade. Já tem promoção na inauguração. Promoção excelente, entendeu? Promoção muito boa, então as pessoas podem vir para cá, que aqui vai ser acolhida, temos preços bons, prazo, então toda essa dedicação para as pessoas e os nossos clientes que vêm aqui. As óticas Panf vêm com novas linhas em grifes e melhores ofertas para a população, localizada em uma área nobre da cidade, na Avenida Doutor Casuzinha. Na inauguração, amigos e empresários do Grupo Panf prestigiaram um momento especial, como o empresário Tibério Martins, da Casa Sertaneja. A gente fica feliz, né, por ter empresários como o Jonas, do Grupo da Panf, aqui em nossa cidade, abrindo mais esse grande empreendimento, né, a cidade agradece, é mais emprego, é mais renda, é mais desenvolvimento. Então, parabenizar todo o Grupo Panf, o Jonas, por esse belo empreendimento, a gente deseja todo sucesso, porque Balsas agradece, realmente. O ato também foi prestigiado pelos vereadores, Marco Aurélio, Luzivaldo e Arnaldo Gomes. Os parlamentares falaram o quanto o Grupo Panf vem contribuindo com a geração de emprego e renda aqui na cidade de Balsas. A gente fica feliz, queremos assim, parabenizar o Jonas da Panf, né, por estar investindo mais e mais no nosso município. E uma coisa muito importante, levando para os bairros da nossa cidade. A gente fica muito importante, muito feliz. A ótica Panf chega para fazer a diferença aqui na cidade. O Grupo Panf tem sempre feito investimentos aqui na cidade, gerando renda, gerando emprego. E isso mostra como esses empresários apostam na nossa cidade, confiam na nossa cidade, a cidade que tem se desenvolvido muito. Muito importante, vai gerar, além de tudo, emprego e renda para a nossa população, ajudar no desenvolvimento econômico, ter acesso às pessoas a um preço justo e de qualidade. Então, parabenizar o Jonas aí por mais empreendimento, que já faz um grande sucesso no ramo de funerária agora com essa ótica aqui. Tchau, tchau.